Já dá nada, já tô filmando. E aí, Garda. Eita, sete anos atrás, hein, meu filho? É. Agora a Juliana que apareceu depois de sete anos. Ô, Ju. Vai começar o Rio Bravo. Segura aqui, mulher. Segura, senhor. Começou. É por isso que ele é bravo, Juliana. Pai. Amor, solta a máquina e segura a Juliana na vida. Segura aqui. Ó, tá molhando. Amor, solta a máquina e segura a sua filha. Uhul, tô segurando a Juliana aqui, ó. Ai, 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 molhei tudo. Molhei. E aí, né? Molhei. Ai, que fú. Ai, que fú. Pode molhar a vontade. Ai, meu Deus. Aonde que tá molhando todo mundo, hein? Eu não molhei já. Já me molhei. Ai, não vai chegar a hora, amor. Relaxa. Nossa, que roda. Ué, eu vou morrer rápido. Já molhou mais um bocão. E eu ainda tô molhado, foda. Agora, é agora, é agora. É agora que morre. Não molhou, amor. Eu só caô, é mesmo que me copar. Ai, ai, me molhou. É aqui, rapaz. Ai, meu Deus. A foto de meu foda. E aí, a foto de meu foda. E aí, a foto de meu foda. Cara, olha a foto de meu foda. Olha a foto de meu foda. Olha a foto de meu foda. Nossa, é a minha máquina. Segura, Juliana, segura aqui. Segura a foto, Juliana. A água aí, ó. Que aramo. Que aramo. Não, 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 não. Vamos lá, meu irmão. Não, 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 não. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, seu pai se morreu. Hoje, essa vez foi o pai, não foi a mãe, não. Não! O que é bonito? Agora! Oh pai! É raconfinho! É pai! Nós dois não se molhou, não, não. Ah, nós dois não se molhou, não, não. Olha, a de cima não tinha essa água. Não tinha, não, da outra vez, não. Não, a gente tinha um lugar que molhava aí, ó. Foi esse. Vai, Juliana, vocês molhavam. Eu quero chucar, eu quero chucar. Vai, Juliana, tá? Vai ter mais outro lá, ó. Eu quero que a bota, eu quero que a bota. Juliana, nós dois que... Fazer água. Aqui, não tem água. Ó, não tem água, não. Não tem não, hein. Mas, não, 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 tem, não, tem, não. Não, 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 não. Não, não, não. Só tem a uma foto. Ju, ó, nós dois, só molhamos as perninhas. Ah, eu queria molhar tudo. Mais ainda. Ah, não, é aquela água de chão. A gente gastou esse tempo todo. Calorão desse, né? Pra chegar. É o quê? Cinco minutos? Não. Três minutos. Só que é cinco minutos. Quer que eu molhe vocês, Juliana? Eu vou sentar aí, bota a mão ali e te molhe. É, dá cinco, porque... Dá cinco, porque... Dá cinco, porque... É, dá cinco, porque... Não molhou muito. Ó, quem tá lendo, hein? Não dá não, o papai não alcança. Ah, quem tá boia, cara? Bate aqui nessa paradinha. Ah, mas pelo calor vale a pena, Rico. Eu quero dar uma refrescada. Valeu. Vamos dar tchauzinho aí, que já acabou o Rio Bravo. Acabou. Quem molhou mais dessa vez foi o vovô Mário. Parabéns. Ricardo, mais ou menos. E a senhora. Mamãe, mais ou menos. É, senhora. A Juliana, bem pouquinho. E o papai, nada. A senhora, eu vou botando. Poxa, eu nem saí na filmagem, cara. Olhei bem as costas, assim, na hora que bateu pela área. Olha a senhora. Juliana, eu tenho uma toainha, isso aí enxuga ela. Você vai almoçar, né? Comer alguma coisa. É. Eu falei, mais de uma hora na fila. O papai.